Ok, bambuclinho, lá na mata tem guiné 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 Oxóssi é rei, ele é rei lá na Macaia Ele vem lá da Ruanda pra saltar este vongar Ele ganhou flecha e podoque Sua coroa quem lhe deu foi Oxalá Ele ganhou flecha e podoque Sua coroa quem lhe deu foi Oxalá Oxóssi é rei, ele é rei lá na Macaia Ele vem lá da Ruanda pra saltar este vongar Ele ganhou flecha e podoque Sua coroa quem lhe deu foi Oxalá Ele ganhou flecha e podoque Sua coroa quem lhe deu foi Oxalá Ele atirou Ele atirou, ninguém viu Ele atirou, ninguém viu O seu Oxóssi é quem sabe Aonde a flecha caiu Ele atirou, ninguém viu Ele atirou, ninguém viu Ele atirou, ninguém viu O seu Oxóssi é quem sabe Aonde a flecha caiu Ele atirou, ninguém viu 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 Ele atirou, ele atirou Ele atirou no baré, baré Ele atirou no baré, baré Ele atirou sua flecha e o baré levou Ele atirou no baré, baré Ele atirou sua flecha e o baré levou Ok, já Obrigado.